A historiadora francesa Élise Jasmine, com base em depoimentos de quem conviveu com o cangaceiro, identificou três certezas sobre Lampião. A pele escura, as cicatrizes das batalhas e o olho ruim. Não é pouco diante da riqueza de contradições do personagem. Passados mais de 80 anos da morte na Grota do Angico, sua história continua a ser escrita. Pergunte a alguém do sul do Brasil quem foi Lampião. A imagem do cangaceiro ainda presente está esmaecida, assemelha-se a alguém de uma realidade geográfica distante, um bandido importante, de um tempo e lugar que não existem mais. Ele foi contemporâneo do movimento tenentista, esbarrou na coluna prestes. Conheceu e negociou com o padre Cícero. Tornou-se por ordem do religioso de Juazeiro, capitão do batalhão patriótico financiado com verbas do exército brasileiro. Testemunhou a transição da República Velha até o Estado Novo. Foi amigo do interventor getulista de Sergipe. Transformou-se em inimigo número um de um governo que, ao modo autoritário de Getúlio Vargas, pretendia projetar o país no futuro. Cabe especular o que seria do Brasil se Lampião resolvesse escolher uma trajetória como a de Pancho Vila no México, quase na mesma época, depois de conversar com Luiz Carlos Prestes na Caatinga. O encontro nunca ocorreu porque o líder tenentista deixou prosperar a proposta de coptar o cangaceiro. Lampião, em seu mundo sertanejo, teve vida épica, em uma era confusa em todas as latitudes. O New Deal americano e seus gangsters. O crescimento dos movimentos nacionalistas na Europa. O protagonismo dos partidos comunistas depois da Revolução Bolchevique. Lampião é um sujeito raríssimo, cuja história não se encerra. circunscrito a seu ambiente, o semiárido nordestino Virgulino Ferreira da Silva, bandido, assassino, terrível, encontrou Maria de Déia inquieta, aventureira, recém-separada. A união da dupla e o cotidiano entre seus seguidores apresentou ao país, preocupado em ser moderno, uma forma diferente, assustadora e sedutora de viver. Gênio militar inato, garanteador, sábio, pernóstico, malvado, justo. Quantas pessoas foram capazes de reunir tantos defeitos e qualidades. Quantas mulheres abandonaram tudo para seguir o grande amor, arriscando a própria vida. Testemunhada, contada, recontada, reescrita. A história de amor entre Lampião e Maria Bonita só podem ser projetadas como ficção coletiva, erguidas sobre as fundações deixadas por tantos outros narradores que se aventuraram a contar sua história. Ainda existem imensas lacunas na historiografia do cangaceiro. Talvez a maior delas seja o número de mortes que causou. Não há uma conta exata e poucos se arriscaram a numerar a quantidade de assassinatos. Optatugueiros valem mais de mil. Olione Fontes, em Lampião, na Bahia, contabiliza cerca de duzentas a partir de mil novecentos e vinte e oito. Entre quem vê Lampião como um guerreiro defensor dos mais pobres e os que ressaltam seu perfil de matador impiedoso, o cronista Rubem Braga, em artigo ao Diário de Pernambuco, em dois de fevereiro de mil novecentos e trinta e cinco. O cangaceiro ainda vivo, portanto, talvez tenha encontrado o caminho do meio. Lampião que exprime o cangaço é um herói popular do Nordeste. Não creio que o povo o ame só porque ele é mau e bravo. O povo não ama à toa. O que ele fez corresponde a algum instinto do povo. Há algum pensamento certo atrás dos óculos de Lampião. Suas alpercatas rudes pisa algum terreno sagrado. E, por favor, é, dizia alemã previso.